Gaspar de Sakura Quiromoto de Sakura Cardcaptor Cadê você? Onde ela está? Vem retirar seu prêmio Uma salva de bola, gente! Segundo colocado, cadeira gamer, tá? A terceira colocada é um kit gamer, tá? Segundo colocado é uma cadeira gamer Henrique de Ruiner, nerd gigante de Monster Hunter Henrique, cadê você? Vim aqui só pra te ver Vem Henrique, vem Henrique Calma de palma, seu Henrique que já tá chegando Aplausos 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 Aplausos